Fala aí senhores e senhoras, beleza? Estou ao vivo agora aqui na Twitch Chegue, 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 o link tá na descrição do vídeo Venha conversar comigo aí, beleza? Valeu, falou, tô jogando zombies aqui galera, zombies, zombies, zombies Venha, 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 venha Venha, 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 eu morei Pera aí que eu vou dar um pause agora pra roubar esse vídeo aí